Então, vamos hoje, antes de começar a aula do vídeo, a gente vai dar uma revisada no nome dos animais, ok? Então, pede atenção aqui. What animal is this? It's a seahorse, ok? This is the starfish. And this is the sea turtle. Here is the crab. Here is the octopus. And here is the shark. Right here are the fish, ok? Vamos dar uma relembrada também nas preposições antes de ir para o vídeo. The seahorse is in front of the rocks. The starfish is next to the rock. The turtle is between the starfish and the crab. The crab is in the seaweed. Between, again, the octopus is between the turtle and the shark. And the shark is under the fish. Okay? Remember? Now, let's see the video. The ocean is full of strange creatures. Look at the seaweed. Do you see anything unusual? Near in the seaweed is a camouflaged sargassum fish. The fish looks like the plants around him. Look out! Now, meet the beautiful cone jellyfish. These are very colorful. They eat other jellyfish with their big bones. Beluga whales are very noisy. They make sounds and talk to each other. Look! Here is a clam. Let's look at its foot. Well, a foot that looks like a tongue. When clams are scared, they hide under the ground. Many strange and amazing creatures live in our oceans. Okay. Now, according to the video you have just seen, I want you to answer this exercise here. De acordo com o vídeo que vocês acabaram de ver, respondam esse exercício aqui. Okay? Take one minute. We answer it. And we'll be back to correct it. Okay? Now, let's do it. Sargassum fish hide in the... O peixe sargaço, ele se esconde onde? In the seaweed or in the coral? Nas algas ou no coral? Let's see. In the seaweed. The calm jellyfish are colorful or bright. They are colorful. Three. The beluga whales are very quiet or noisy. They're very noisy. Clams use their tongue or foot to push into the sand. Os clams, clams é um tipo de concha. Okay? Eles usam o que para entrar na areia do mar? A língua ou os pés? So, it's their foot. Okay? Now, let's check the answers. Okay, as you can see here. Very good, guys. Lembrando de assistir o vídeo, pausando sempre, toda vez que tiver uma dúvida. E a legenda vai estar aqui embaixo para ajudar vocês a entenderem melhor. Okay? Now, open your student books. Okay? Let's do these exercises here. Okay, then. Let's take a look here at these exercises. Vamos dar uma olhadinha aqui nos exercícios para a gente ver como fazer. Vocês estão vendo esses animaizinhos aqui? Eles vão ter que ser encaixados aqui. Então, across é assim. Okay? Deitado. E down é de cima para baixo. Então, what animals are across? O primeiro aqui já está feito para vocês. Isso aqui é uma starfish. Já está aqui. Okay? Lembrando, só mais uma vez. Across são as palavras deitadas. E down são as palavras que vão de cima para baixo. Okay? Você vai completar aqui com os animais que têm arms or legs. Os animais que têm braços e pernas. E os animais que não têm arms or legs. Que não têm braços e pernas. Okay? Aqui embaixo. What's your favorite sea animal? Right here. Desses aqui da parte A. Qual desses é o seu animal favorito? Okay? So, turn to page 15. Conversation. Bom, aqui nesse conversation, as frases estão todas embaralhadas. O que vocês vão ter que fazer? Desembaralhar. Então, o primeiro aqui já foi feito para vocês. Observem. Hey, are raised to there. Então, vai ficar. Hey, there are two raised. Okay? Completem aqui. Language focus. Look at the picture below. Dêem uma olhadinha aqui embaixo. E vocês, então, vão responder se true or false. Então, vamos ler, ó. The seahorse is in front of the rock. Two. The shark is under the turtle. Three. The starfish is on the sand. Four. The rocks are behind the crab. Five. The fish are in the water. Six. The octopus is between the seashore and the turtle. Okay? Now, turn to page 16. Okay. Complete the questions and answers. Vocês vão utilizar essas palavrinhas aqui para poder completar aqui. So, where is the crab? It's behind the seaweed. Dê uma olhadinha lá na figura antes, que é para você poder saber exatamente onde está cada coisa. Okay? The real world. Okay. Now, complete the sentences. Circle the correct words. O que você vai ter que fazer aqui? Circular a palavra correta que cabe dentro da frase. Então, o primeiro já está feito para vocês. Number one. A leatherback is a type of sea pig or sea turtle. Lembram do leatherback? É um tipo de... Não posso dar a resposta para vocês. Então, pesquisem aí. Lembrando de circular a palavra correta para completar a frase. Now, turn to page 17 on your books. What is it? Aqui a gente tem dois animais diferentes que a gente ainda não tinha visto antes. Esse é o cuttlefish. E esse é o mimic octopus. Vou traduzir os nomes deles para vocês. Esse é um choco. E esse é um polvo mímico. Right? You have to read this. Eu vou ler aqui para vocês. So, do you know what animal this is? It's a cuttlefish. It's like an octopus. The cuttlefish is an amazing animal. It changes colors. In the sand, it is the color of sand. In seaweed, it is the color of seaweed. Traduzindo. Você conhece esse animal? Ele é o cuttlefish. O cuttlefish é o choco. Ele é um pouco parecido com o polvo. O choco é um animal incrível. Ele muda de cor. Na areia, ele vai estar da cor da areia. Dentro das algas, ele vai estar na mesma cor das algas. Ok? E aqui embaixo, a gente tem um polvo mímico. Or mimic octopus. So, now, let's take a look at this animal here. What do you think this is? It's a mimic octopus. It changes colors to look like a scary snake. Sometimes, it looks like a fish with lots of arms. Vamos dar uma traduzida? O que você acha desse animal? Esse é um polvo mímico. Ele troca de cor para parecer como uma cobra assustadora. Às vezes, ele parece com um peixe com um monte de braços. Ok? Bom, vamos lá. O que você vai ter que fazer aqui? What animals are these? Rocks, sea animals or seaweed? Ok? Vamos lá. Exercício B. Read the article and complete the diagram. Então, você vai ler aqui agora e completar isso aqui. Ok? Você vai utilizar essas palavras que estão aqui na caixinha para completar aqui. Então, qual desses animais aqui tem o cuttlefish? Aqui tem o cuttlefish e o mimic octopus. E aqui, both. Both significa ambos, os dois. Então, qual desses animais tem essas coisas aqui? Por exemplo, change color, muda de cor. Looks like a snake, parece como uma cobra. The color of the seaweed, a cor da alga. Aqui já está arriscado porque já está aqui. Sea animal, que é um animal marinho. Ambos são animais marinhos. Looks like sand, parece como uma areia. E looks like a fish, parece como um peixe. Now, e aí então, vamos colocar essas características de cada um aqui dentro. E o que for a característica dos dois aqui no centro. Ok? Answer these questions. Write the names of five sea animals. Aqui você vai escrever o nome de cinco animais marinhos. And what is your favorite sea animal? Qual o seu animal marinho favorito? Ok? Para finalizar, temos o writing, que é a parte de escrever. Então, using A or N. Vamos dar uma revisada aqui nesse A or N. Ok? A é utilizado antes de palavras iniciadas por consoante. E o N é utilizado antes de palavras iniciadas por vogal. Ok? Aqui já está escrito para vocês, só para vocês relembrarem. So, there is an eraser. Eraser é uma palavra que começa com E. E é uma vogal. Então, a gente vai colocar N. There is an octopus. Octopus também é uma palavra iniciada por vogal. E começa com a vogal O. Então, a gente vai utilizar N. Já aqui embaixo. There is a book. Book é uma palavra iniciada por B. B é uma consoante. Então, a gente vai utilizar a letra A. There is a monkey. Monkey também é uma palavra iniciada por consoante. A consoante M. Então, a gente vai colocar A. Ok? E aqui embaixo, o que você vai ter que fazer? Look at the pictures and write sentences about them. Então, você vai olhar para as figurinhas aqui e vai escrever frases sobre eles. The number one, for example, it's a fish. So, there is a fish. Número dois. Knocked up us. E por aí vai. Ok? Quando voltarmos, a gente vai então corrigir tudo isso aqui junto em sala de aula. Alright? So, that's all for today, guys. Bye-bye. See you then. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.